O Rio Grande do Sul vai recuperar sua capacidade de investimento caso o projeto de lei da União que reestrutura as dívidas dos Estados for aprovado. A afirmação foi feita pelo governador durante o evento Diálogo CDS, Financiamento do Estado, organizado pelo Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social no Palácio Peratini. Participaram do encontro conselheiros, prefeitos, deputados, sindicalistas e empresários. Na ocasião, o secretário da Fazenda, Odir Tonolier, apresentou o mapa geral das finanças do Estado. A sustentabilidade do Estado do Rio Grande do Sul se dá pelo crescimento econômico. Nós temos que atacar de vários pontos. Este é um ponto essencial. O Estado está bem, está crescendo e hoje que estamos conseguindo, temos um debate bastante democrático. Mesmo com o Conselho, buscando uma alternativa e buscando esse espaço para crescer. No final, Tarso Genro disse que o projeto de lei da União, que reduz o indexador das dívidas, vai beneficiar todos os Estados, principalmente o Rio Grande do Sul, o mais endividado. Nós extinguimos, com a aprovação desse projeto, praticamente uma dívida de 20 bilhões que já estaria para pagar, no mínimo, no próximo período. Por que eu digo que nós temos que trabalhar juntos e celebrar? Porque isso não é uma vitória do governo atual somente. É uma vitória de todo o Estado do Rio Grande do Sul, que pode aí se programar para o médio e curto prazo, sabendo que o longo prazo está resolvido. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí